Pode entrar, Lorde Gaga Aleluia, Gaga! Se corta com o meu carão, invejou o meu carão Se matou com o meu carão, se cortou com o meu carão É, o meu carão, o meu carão, o meu carão Se cortou com o meu carão, invejou o meu carão Se matou com o meu carão, se cortou com o meu carão É, o meu carão, o meu carão, o meu carão Se cortou com o meu carão Você se importa demais Com a minha vida e com o que eu vou dizer Eu não aguento mais Ser pressionado por você Fala da minha roupa Critica meu cabelo Vê se cala essa boca E vai se olhar no espelho Se corta com o meu carão Invejou o meu carão Se matou com o meu carão Se contou com o meu carão É, o meu carão O meu carão O meu carão Se cortou com o meu carão É, o meu carão Se cortou com o meu carão Se cortou com o meu carão Eu já não posso mais Conviver com você Se quer me possuir Vai ter que dar prazer Não vim pra competir Só quis aparecer Só quis aparecer O meu carão O meu carão O meu carão O meu carão Se cortou com o meu carão Eu já não posso mais conviver com você Se quer me possuir, vai ter que dar prazer Não vim pra competir, só quis aparecer Se um tombo eu levei, a pedra foi você Se cortar com o meu garão, invejou o meu garão Se matou com o meu garão, se cortou com o meu garão Se corta com o meu garão, invejou o meu garão Se matou com o meu garão, se cortou com o meu garão Se for famoso não vai mais se virar assim E se...